Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal História e Literatura, este que é o seu canal de Educação, História e Literatura. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos maiores nomes da literatura brasileira, José de Alencar. Mas antes de começarmos o vídeo, não se esqueça de se inscrever neste canal, de ativar as notificações e de compartilhar o nosso conteúdo. José Martiniano de Alencar, filho, nasceu na cidade de Messejana, no Ceará, em 1º de maio de 1829. Filho de Ana Josefina de Alencar e José Martiniano de Alencar, político liberal e revolucionário cearense, governador do Estado do Ceará e senador do Império. José de Alencar veio com toda a família para o Rio de Janeiro logo após o seu nascimento, quando seu pai assume a cadeira do Senado. Foi nessa cidade que viveu a sua vida de advogado, político e escritor, entre idas e vindas a seu estado natal. Em 1846, seguiu para uma estada de dois anos em São Paulo, quando ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Tendo de acompanhar seu pai em 1848 ao Nordeste para restabelecer-se de uma doença, prosseguiu o curso na Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco. Em 1850, depois que seu pai se restabeleceu, retornou a São Paulo para diplomar-se em Direito. Seu período de estudante caracterizou-se pela seriedade no estudo e pela grande quantidade de escritores franceses que devorava, enquanto seus colegas de universidade levavam a vida poêmia e desregrada. Quase moda num período de exacerbada cópia aos modelos do romantismo francês. O culto à natureza, o patriotismo, a idealização do amor e da mulher e o predomínio da imaginação sob a razão eram resumidamente as grandes características do movimento que levou o nome de romantismo, a qual José de Alencar foi seu expoente literário. E é por volta dos 18 anos que se manifestam os primeiros sintomas de tuberculose que lhe atormentaria o resto da vida, terminando por matá-lo aos 48 anos. Nesta época, ensaia seu primeiro romance, Os Contrabandistas, que não chega a terminá-lo, e começa a carreira de advogado que não abandonaria até o fim da sua vida. Em 1854, começa a colaborar com o jornal Correio Mercantil, onde seus textos e suas polêmicas que provocou se pronunciavam ao político de intensa atuação e prestígio, que a partir de 1861 cumpre quatro mandatos de deputado federal pelo Ceará. E em 1868 exerce o cargo de ministro da Justiça. Político conservador, diverge do imperador e é preterido por Dom Pedro II numa lista tríplice para indicação ao Senado, mesmo tendo alcançado maior votação do que os outros indicados. Seu primeiro romance é Cinco Minutos, publicado em formato de folhetim em 1856 pelo Diário do Rio de Janeiro. Esse tipo de gênero obtinha na época um enorme sucesso popular, quando as histórias eram publicadas em capítulos diários ou semanais e depois reunidas em um livro. Alguns dos grandes nomes da literatura brasileira, como Manuel Antônio de Almeida com seu Memória de um Sargento de Milícias, Machado de Assis e tantos outros ganharam notoriedade e começaram suas carreiras através desse gênero de publicação. Depois de cinco minutos, veio a publicação de A Vilvinha e o estrondoso sucesso do folhetim O Guarani, publicado em 1857 e que se tornou um dos maiores best-sellers do século passado no Brasil. Entre a intensa atividade política, críticas à política imperial e posições conservadoras, como o combate que empreendeu a Lei do Ventre Livre, que foi um dos marcos para o fim da escravatura no Brasil. José de Alencar tinha uma intensa produção literária, tendo escrito em 20 anos, que foi o tempo que durou sua carreira literária, mais de duas dezenas de livros de ficção, entre os quais estão um punhado de obras-primas, além de livros no campo da jurisprudência, da política, da crítica literária e da filosofia. José de Alencar alcançou o status de grande escritor brasileiro e um dos formadores da nossa literatura, também porque sua obra é uma obra nacional. Sua temática percorreu os quatro cantos do país formando um verdadeiro retrato do Brasil, como os romances regionais, O Sertanejo, ambientado no Nordeste, O Gaúcho, ambientado na Revolução Farroupilha de 1835, Os romances indianistas, Iracema, Ubirajara, O Guarani, que é considerado por alguns críticos como romance histórico, e o romance urbano tão bem estruturado como Ava e Uvinha, Cinco Minutos, Senhora, Lucila, Diva, entre outros, onde temos uma riquíssima descrição da vida na corte, a vida burguesa no Rio de Janeiro de meados do século passado, Seus costumes, modas e tipos característicos. Teve também incursões pelo romance histórico, como Os Alfarrábios, Minas de Prata e A Guerra dos Mascates, que contém uma sátira endereçada a D. Pedro II, a quem combateu insistentemente em sua vida política. Quando soube de sua morte, o imperador teria comentado, Era um homenzinho teimoso. José de Alencar foi sobretudo um escritor brasileiro, um dos maiores que o país já produziu. Numa época em que a cultura reinante bebia das fontes europeias, ele criou O Guarani, assim conceituado por Wilson Martins em sua História da Inteligência Brasileira. Esse ano de 1857, em que se cruzavam tantos caminhos, tantas virtualidades no destino brasileiro, é também um ano em que a literatura vai dar, com O Guarani, sua transposição estrutural, momento histórico, desvendando ao mesmo tempo a opção brasileira. E assim, meus amigos, encerramos aqui a biografia de José de Alencar. E você que tiver interesse em ajudar este canal, deixamos aqui na descrição do vídeo, alguns títulos, alguns romances de José de Alencar, da qual você pode adquirir pela Amazon, e assim está ajudando o canal. Não se esqueça de se inscrever, e de compartilhar este vídeo, e até o próximo. e até o próximo.